E aí, nós estamos aqui agora, quase chegando em Las Vegas, há duas horas e meia mais ou menos de Las Vegas. Nós estamos no meio do deserto, cara. Mostra o que é. Eu não sei como os caras vivem, cara. Não vem nada aqui. Isso daqui é uma pequena cidadezinha, com uma loja que a gente tem no Brasil também, a MPM. Aqui na gente, a MPM e pôs de gasolina. E até a marca que tinha no Brasil antes, agora não tem mais, Chevron, muito antiga. E o mercadinho, algumas coisas. Meu irmão, não tem nada aqui, uns três horas que a gente está na estrada. E não tem porra nenhuma. Nada. Esse daqui branco, ó, é o nosso ônibus. Esse daqui branco é o nosso ônibus. Mas não tem exatamente nada. Eu não sei como os caras vivem, cara. Tem uma porra da internet, wi-fi, funcionando, que eu não sei de onde, obviamente, está vindo daqui essa loja. Mas, irmão, eu não vivi até aqui. Não sei se os caras cavaram essa porra. O que é que tem? É muito louco, mas o sonho de criança foi realizado em todos esses dias, né? Que era nos Estados Unidos, Estúdio Pessoa, o Disney. E agora vai começar o sonho de adulto. E faltando duas horas, o Corrinho vai chegar lá. Daqui a pouco, um bom, tudo mostra pra vocês. A gente chega no país de viagem e isso vai ser muito top.